Olá pessoal, bom dia para vocês. Sete horas, um minutinho, quase sete e dois. Estamos começando a edição desta terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, do Desperta ICL. Enfim, hoje é o dia em que o país começa a retomar a rotina após um processo eleitoral que foi um dos mais complexos e sujos, por que não dizer da história? Porque as definições aconteceram em um ambiente de profundo desrespeito pela legislação, pela ética. A gente viu aqui como é que culminou o processo eleitoral em São Paulo com uma manifestação eleitoreira de um governador que se valeu do próprio cargo de informações supostamente privilegiadas que ninguém sabe se existem ou não, para tentar interferir no resultado do player, o que pode render aí muita dor de cabeça para o Tarcísio, cotado como candidato no lugar do bolsonarismo para 2026. Vamos falar sobre tudo isso hoje. O dia está quente porque tem muita coisa acontecendo. Eu vou citar aqui para vocês a briga interna no PT pela responsabilidade sobre o resultado das eleições, que foi ruim, embora o passo do processo de extinção. E nesse processo de lavagem de roupa suja, nós temos Glaze Hoffman de um lado, presidente do PT, e o ministro Padilha do outro, ambos disputando aí, enfim, uma guerra de versões sobre o que foi que justificou resultados que o PT teve nessas eleições e não foram caiados. Enfim, uma confusão. Também no Nordeste Brasileiro, em Fortaleza, onde a vitória do candidato do PT praticamente sepultou a dinastia dos Gomes, que fizeram uma aposta num candidato da extrema-direita, foi uma coisa que ninguém entendeu direito. Bom, tirando a repercussão, o eco das eleições, nós temos a volta do Congresso a partir de hoje. Tem votações importantes acontecendo lá em Brasília e algumas dessas faltas podem afetar a sua vida. Por exemplo, já começa hoje o assunto que deve dominar o noticiário daqui até o fim do ano, que é a aposta na amnistia do Bolsonaro e dos bolsonaristas. O PL está lá no ambiente da Comissão de Constituição e Justiça, onde deve ser votado hoje. Como se sabe, a maioria do plenário da Comissão de Constituição e Justiça é composta por opositores. E a presidente dessa comissão é uma bolsonarista clássica. Portanto, nós vamos ter aí hoje, durante o dia, um ambiente tenso. Por quê? Porque esse projeto pretende caminhar. Qual é a possibilidade de que ele seja aprovado depois, quando chegar a vez do plenário? É um projeto que precisa de apenas 257 votos para ser aprovado. É maioria simples, então, tecnicamente, não haveria tanta dificuldade assim a regimentar esses parlamentares. Mas a própria direita não quer apostar em pautas que possam aumentar o conflito com o Supremo Tribunal Federal e também com o presidente Lula. Por quê? Porque isso poderia criar uma situação política difícil para aqueles que pretendem forçar a volta de Jair Bolsonaro num processo que, ao que tudo indica, não tem nenhuma chance de perdurar, de perseverar, no ambiente judicial, porque ele certamente será confrontado na Justiça. Ao mesmo tempo, a Câmara pode retomar hoje a votação do projeto das grandes fortunas. Ele está parado. O texto principal já foi aprovado. Falta botar os destaques agora. É um dos assuntos da reforma tributária que está em curso, tocada pelo governo lá no Congresso Nacional. Temos também o lançamento da candidatura do deputado Hugo Mota, do Republicanos, à presidência da Câmara, candidato do Lira, que deve ter o apoio, pelo menos o apoio velado, do Palácio do Planalto. E, a partir de agora, começa aí essa disputa que só vai acabar em fevereiro do ano que vem, quando houver efetivamente a eleição do novo presidente da Câmara. Mas, como se sabe, é um processo que começa com a unção do candidato que vai receber aqui as bênçãos do grupo hegemônico que hoje controla o Congresso Nacional. E o deputado Hugo Mota não deve enfrentar muitas dificuldades ao final, ao cabo desse processo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, gente, faltam oito dias para as eleições americanas. E, ontem, o Trump fez um comício em Nova Iorque que foi um horror, um lixo, sabe? A defesa explícita da xenofobia, um humorista de extrema-direita chamou Porto Rico de ilha de lixo boiando no Oceano Atlântico. Olha, foi uma coisa horrorosa. E aí, uma tentativa lá dos republicanos de conter danos, porque nos Estados pêndulos, alguns deles têm uma população, por exemplo, a Pensilvânia, tem uma população muito grande de latinos, especialmente de porto-riquenhos. Chegam a ser mais de 1% da população. E, como se sabe, esses sete estados chamados swing states são os estados que podem definir a eleição. Portanto, nessa reta de chegada, numa situação absoluta de empate, ninguém sabe quem é que está na frente, de fato, lá nos Estados Unidos. No entanto, havia, até o dia de ontem, uma perspectiva de que Trump tivesse recuperado a desvantagem que vinha acumulando para a Kamala Harris nesse processo eleitoral. Vamos ver qual será a repercussão, então, dessas manifestações explícitas de xenofobia lá nos Estados Unidos. E o que acontece lá, sim, interessa muito a gente aqui, porque isso diz respeito à rearticulação da extrema-direita no Brasil. Como a gente sabe, no governo anterior do Trump, houve aqui no Brasil uma consolidação da extrema-direita, porque de lá vinha o apoio internacional, o apoio logístico. A geopolítica global ameaçava um câmbio que, felizmente, não aconteceu da maneira como era previsto. Então, vamos começar o programa de hoje. Vamos começar, como a gente faz sempre aqui pela meteorologia, porque estamos entrando aí no período das chuvas, depois dessa seca brava que assolou o Brasil. E eu vou mostrar aqui para vocês o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Vai chover em toda essa área amarela, a área que o Inemete considera como uma área de perigo potencial. vai desde o extremo leste do Brasil até o extremo oeste do Brasil, indo do Acre até o litoral da Bahia e do Espírito Santo. E há um perigo maior de tempestades acontecendo nessa faixa alaranjada que você vê aí entre o sul do Espírito Santo e o norte do estado do Rio de Janeiro. Eu vou colocar aqui no detalhe para você que mora nessa região poder se precaver. É o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, vou botar aqui na tela para vocês o detalhe. Cadê o detalhe? Está aqui o detalhe. Vamos lá. Olha aí, ó. Essa faixa alaranjada aqui do sul da Bahia, aliás, do sul do Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro, abrangendo aí Vitória, Vila Velha, no Espírito Santo, e a região de Campos do Goitacás no estado do Rio de Janeiro. O que diz o Instituto Nacional de Meteorologia para essa região? O alerta de risco é de perigo severo e o que pode acontecer? Chuvas entre 30 e 60 milímetros ou 50 a 100 milímetros ao longo do dia, risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios em cidades com mais áreas de risco. Essa é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para essa faixa, onde hoje deve cair uma chuvarada. E agora a gente vai passar para o noticiário político. Olha, o eleitor Paulistano fez uma opção no domingo, reconduziu à prefeitura o prefeito Ricardo Nunes, o prefeito que se gabou durante a sua campanha eleitoral de não ter aumentado a tarifa de ônibus, ontem já mudou o discurso e agora está dizendo que vai ter que aumentar a tarifa. Portanto, a conta para o eleitor do Ricardo Nunes. Alô, eleitor do Ricardo Nunes, você que anda de ônibus em São Paulo, se prepare porque vem aí uma tarifa nova para você pagar, tá bom? É a conta da eleição chegando muito rapidamente. Vamos lá para a reportagem, reportagem do valor econômico. Está aí a manchete para vocês. Reeleito Nunes estuda aumento da tarifa de ônibus e projeta Tarcísio para 2026. Começou bem, né? Fazendo a campanha do Tarcísio aí, aumentando a passagem de ônibus. Por enquanto, ainda é só uma antevisão do que vai acontecer. O que é que diz a matéria do valor? Reeleito como prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes afirmou nesta segunda-feira que em dezembro vai avaliar um eventual aumento da tarifa de ônibus e disse que fará mudanças no secretariado. O prefeito voltou a vincular à vitória a atuação do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Mais uma vez, ele passou reto pelo Bolsonaro e projetou o nome do aliado para a disputa presidencial de 2026. Aí sim, caso Bolsonaro continue inelegível. O prefeito concedeu ao longo do dia uma série de entrevistas à imprensa e depois foi ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a 180 quilômetros da capital, para agradecer a sua vitória nas urnas contra o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL. Será que a padroeira do Brasil ficou satisfeita com essa vitória? Nunes recebeu 59,35% dos votos contra 40,65% do Boulos, uma diferença de quase 20 pontos e de mais de um milhão de votos. O prefeito foi de pró-pera ao Santuário e os gastos foram pagos por Nunes, segundo a Prefeitura. Ao falar com a imprensa no local, disse que deixará para dezembro a mudança no secretariado para acomodar os interesses dos partidos aliados que estiveram junto com ele durante esse processo eleitoral. O prefeito foi eleito por uma coligação de 11 partidos, MDB, PL, PP, PSD, Republicano, Solidariedade, Podemos, Avante, PRB, Mobiliza e União Brasil. Recebeu apoio também do novo, do PSDB e do Cidadania, no segundo turno, e agora vai ter que administrar a cobrança por mais espaço na gestão, inclusive de bolsonaristas, que são os aliados do vice dele, o coronel Melo Araújo. Nunes disse ter criado um grupo comandado pelo secretário Edson Aparecido para coordenar a distribuição dos cargos na futura gestão. O prefeito, no entanto, ponderou que não pretende fazer muitas mudanças. E com relação à tarifa de ônibus, que, aliás, foi um dos assuntos mais discutidos aqui, não apenas apresentado como uma vantagem pelo prefeito, que se gabava de ter passado quatro anos sem aumentar, embora os subsídios da prefeitura tivessem aumentado significativamente durante esse período, mas agora ele, aqui assinala a matéria do valor econômico, foi questionado sobre se pretende aumentar a tarifa de ônibus, que está em R$ 4,40, e aí ele não descartou, e disse também que em dezembro vai discutir o tema. O prefeito afirmou que fará uma análise do custo do diesel, do dissídio dos funcionários, e verá a expectativa de receita e despesa para decidir se reajustará o valor. Abre aspas. Meu desejo é manter, mas preciso ter a responsabilidade como gestor de manter o equilíbrio e não tirar de outras áreas. Em dezembro, havendo a possibilidade, a minha vontade é manter. Se por acaso não tiver a possibilidade, vou explicar para a sociedade disso sobre um eventual reajuste da tarifa, o que deixa claro, pessoal, que a manutenção do preço ao longo do último ano foi uma definição que decorreu do processo eleitoral, como sempre acontece. É aquilo, você dá o benefício e no dia seguinte você retira o benefício. Vamos falar agora, gente, sobre o que está acontecendo no âmbito do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores começou um processo muito complicado de discussão interna para se acercar das responsabilidades sobre o resultado eleitoral no país, que foi pífio, como se sabe, e começou a lavar roupa suja a partir da análise da candidatura do Boulos, aqui em São Paulo, que inclusive é uma candidatura do PSOL apoiada fortemente pelo PT. Então, nós vamos ver aqui, o ministro Padilha deu uma declaração à imprensa que foi considerada ofensiva por petistas como a própria presidente do partido e isso acabou desatando a discussão interna antecipando um processo que deveria estar acontecendo com mais suavidade nos bastidores. Então, nós vamos colocar aqui para vocês a fala do ministro Padilha para que vocês possam entender direitinho o que foi que ele falou. Ele não fez uma brincadeira, mas foi considerado gozação pela Glaise Hoffman a fala do ministro. Deixa eu procurar aqui onde é que está essa fala. Eu vou ter que carregar de novo aqui no computador para vocês para que a gente possa assisti-lo aqui. A discussão acabou tomando ontem as redes sociais e, enfim, e outros quadros do partido, além da Glaise Hoffman, acabaram aderindo a essa discussão aqui com manifestações de muita hostilidade a essa fala do Padilha que você vai ver agora. desde 89 ganhou ou esteve no segundo turno da eleição presidencial como PT. Mas, desde 2016 entrou ali no fim da tabela nos E4 das eleições municipais. Eu diria que mesmo com os avanços que teve hoje não saiu ainda dessa posição de fim da tabela. Eu acho que tem aprendizado para as disputas municipais. A principal é... Eu acho que o PT tem um debate a fazer com o segmento dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo aqueles que ganham de dois até dez salários mínimos que, por algum motivo, na disputa municipal não estão se sentindo representados. Pois é, essa aí foi a fala do Padilha. Essa aí foi a fala que acabou repercutindo mal, né? Que acabou repercutindo mal. Bom, o que ele falou aí? Falou de zona do rebaixamento, né? E, de fato, o resultado do PT foi um resultado muito ruim. Isso acabou desatando, então, a discussão interna que nós vamos mostrar agora. Uma tweetada da Glaze Hoffman que você já vai ver aí na sua tela. Vamos ler juntos aqui para que a gente tenha uma ideia da dimensão das consequências internas, né? Que o assunto alcançou dentro do PT antecipando... Antecipando aí a discussão que deveria ser feita com um pouco mais de suavidade. Está aí para vocês a tweetada da Glaze. ela diz o seguinte, temos de refrescar a memória do ministro Padilha, que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro-direita no Congresso que se reproduz nas eleições municipais que ele bem conhece. Pagamos o preço como partido de estar num governo de ampla coalizão. Ou seja, a Glaze aqui tira o peso da responsabilidade por esse resultado eleitoral pífio do partido e passa isso para o governo federal por causa da amplitude da coligação montada por Lula. Repetindo aqui a frase, pagamos o preço como partido de estar num governo de ampla coalizão. Estamos numa ofensiva de extrema direita. Ofender o partido fazendo graça e diminuir o nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha deveria focar nas articulações políticas do governo de sua responsabilidade que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente quando poucos acreditavam. Foi uma reação bastante grave aqui da Glaze Hoffman. E não parou nela. Não parou nela. Como a gente já vai ver aí, outros prósteres do partido aderiram a essa mesma linha de argumentação. Uma linha bastante gravosa, um pouco histriônica inclusive aqui, porque a questão das responsabilidades apenas começa a acontecer agora. Então vamos ver aqui que outros petistas, Gilmar Tato, por exemplo, entraram na história também admoestando, chamando a atenção do ministro Padilha. Está aí para vocês matéria do UOL. Gilmar Tato rebate Padilha. Se tem zona de rebaixamento, tem ministro jogando na várzea. O deputado federal Gilmar Tato secretário nacional de comunicação do PT rebateu nesta segunda uma declaração do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Após o chefe da articulação política do Palácio do Planalto falar em Z4, como é conhecida a zona do rebaixamento em campeonatos de futebol, para se referir ao resultado do petismo nas eleições municipais, o parlamentar disse que alguns ministros estão jogando na várzea. A executiva nacional do PT está em reunião para fazer o balanço das disputas por prefeituras. Além de apontar para ministros que, segundo ele, tiram fotos com adversários dos petistas em algumas cidades, Tato também afirmou que houve um erro tático do partido na composição de chapas puramente de esquerda, como foi o caso de Guilherme Boulos do PSOL e Marta Suplicy em São Paulo. Aspas. Ficou totalmente desarticulada essa ação política do governo e de alguns ministros, porque teve caso de ministro que foi em cidade que tinha, por exemplo, um candidato do PT e foi tirar foto com o adversário, declarou o Tato. O Padilha fez também, respondeu o deputado, ao ser questionado se a referência havia sido ao ministro da Educação, Camilo Santana. Tato disse que o partido nunca rejeitou a ideia de ter candidaturas mais amplas para além da esquerda e até as defendeu, mas ponderou que pela ótica do PT é negativo que o ministro tire fotos com concorrentes da chapa governista. Padilha falou em zona do rebaixamento, então se teve zona do rebaixamento, não sei exatamente o que ele falou. Tem muito ministro que está jogando na várzea e isso é perigoso pensando já em 2026. Frase do deputado Gilmar Tato, secretário de comunicação do PT. O deputado criticou o apoio dos petistas ao pessoal em São Paulo, assim como fez o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, eleito prefeito de Maricá neste ano. Tato também disse que no caso da candidatura de Boulos, os petistas teriam que ter pelo menos articulado um vice de centro como um empresário e não emplacado a ex-prefeita Marta Suplicy. Quer dizer, aqui nós temos uma linha de argumentação que vai de encontro com aquilo que disse a Glaise Rothman, que acha que o escopo de alianças do governo foi amplo demais. Então, são duas posições diferentes, mas uma crítica que vai no mesmo sentido. Sobre essa questão do desempenho fraco das esquerdas nas eleições, eu quero recomendar para vocês a leitura no UOL, na Folha de São Paulo, de uma entrevista do nosso querido do Gessé Souza aqui do ICL, porque é inegável que existe um enfraquecimento das esquerdas e é inegável começar a refletir sobre o porquê que isso acontece para que se possa superar essas restrições. Vou mostrar para você alguns trechinhos aqui da entrevista do Gessé ao UOL. Olha, está aí a manchete A esquerda desistiu de lutar. O Brasil virará um... E para você não vou ler toda, depois você Gessé nessa com o UOL. O sociólogo Gessé Souza, 64, vê com pessimismo o futuro da esquerda no Brasil. Ele teme que o PT se torne tão irrelevante quanto o PSDB. Para o Gessé, a esquerda desistiu de lutar e a direita conquista eleitores vendendo magia. Pablo Marçal, Betis, para ele, é a mesma coisa. Gessé, que é professor da Universidade Federal do ABC, entrevistou mais de 100 pessoas para escrever o livro O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, recém lançado pela editora Civilização Brasileira. Aspas para o Gessé. Sentia um desespero quando saía das entrevistas. Isso aqui vai virar o Irã, disse ele ao UOL. Ele afirmou que a derrota da esquerda em capitais como São Paulo pode ser explicada em parte pela atenção dada pelas campanhas as chamadas pautas identitárias, racismo, feminismo, direitos LGBT. É um tema espinhoso, segundo o Gessé. Se eu faço um mínimo de crítica, dizem que eu estou sendo contra, afirmou. Aqui ele se referindo a um ambiente de discussão dentro das esquerdas e do campo progressista. Veja a seguir, então, alguns trechos da entrevista. Futuro da esquerda pós-Lula. é difícil, essa propaganda de Beth aqui está me incomodando, mas vamos lá. Vou tirar ela aqui para o fim da página. Futuro da esquerda pós-Lula. É difícil, ele nos protegeu de estarmos hoje em um país fascista, mas estamos ancorados na figura dele, que é extremamente preocupante. O PT está perdendo credibilidade e a ameaça é que se torne tão irrelevante quanto o PSDB. Aqui eu vou fazer um adendo sobre um fenômeno estatístico. De fato, daqui a pouquinho a gente vai ver, o PT, a despeito de ter galgado posições, ficou com menos prefeituras ao final desse processo eleitoral do que o PSDB, que todo mundo enxerga como um partido que está se desidratando. E prossegue aqui a reportagem sobre essa entrevista, o resumo da entrevista do GSE. Foi o trabalho sujo que a Lava Jato fez, operação que destruiu os partidos que tinham algum vínculo com a sociedade. Sobre as lideranças políticas na esquerda, eu achava que o Flávio Dino era um cara com enorme poder, mas agora ele é ministro do Supremo. Ele me lembra os grandes políticos do passado, um homem de Estado que pensa as questões mais importantes da sociedade. Guilherme Boulos é uma das figuras políticas nascentes que mais admiro. Ele estuda, coisa que poucos políticos fazem. É jovem e tem uma conexão real com as questões populares. sobre a campanha de bolos à prefeitura de São Paulo. Ele fez o melhor que pôde, é preparado, mas está numa esquerda que não disputou ideias. Quem deu o conteúdo popular ao PT foi o Lula e se você não debate ideias, você perde as pessoas. Então, vá lá no UOL, leia essa entrevista do GSE e você vai ficar muito bem informado sobre as razões que levam a certas conclusões de um dos maiores pensadores contemporâneos que é o GSE Sousa. Bom, outras consequências das eleições é o início das articulações já para 2026, porque essas articulações, a partir do resultado dessas eleições aqui, vão levar a montagem das chapas que vão disputar as eleições pela direita, pela esquerda. E o jornal O Globo faz hoje um balanço aqui sobre as razões do que ele considera revés de Lula e de Bolsonaro com vitórias do PSD e MDB que abrem uma corrida pelo centro para 2026. A gente sabe que o governo Lula, e eu estou aqui falando fora do ambiente dessa reportagem aqui, é um governo composto por uma coalizão muito ampla. E lembrando aqui para você que chegou agora que justamente a amplitude dessa coalizão acabou sendo motivo dessa querela e dessa escaramuça, dessa briga entre Glaze Hoffman e o ministro Padilha e na qual também já entrou Gilmar Tato, etc, etc. Então vamos ver aqui o que é que diz o jornal O Globo sobre o que considera derrotas de Lula e Bolsonaro com vitória ao centro. O resultado das eleições municipais com fortalecimento do centro intensificou no PT do presidente Lula e no PL de Bolsonaro o processo de busca pelos partidos que saíram vencedores das urnas já com 2026 no horizonte. Figuras chaves dos dois partidos reconheceram a importância de atrair siglas consideradas fiéis da balança no jogo nacional. No governo Lula fala-se até em contemplar na futura reforma ministerial a ser promovida no começo do próximo ano o resultado das eleições. O discurso no Palácio do Planalto é de que a nova configuração da esplanada precisa ter como principal objetivo a construção do palanque para a reeleição do presidente. Já o comandante nacional do PL Valdemar da Costa Neto disse que vai trabalhar para cooptar os partidos ao centro. Aspas aqui para o Valdemar vou trabalhar para isso temos muita gente em outros partidos que defende as nossas pautas é isso que nós precisamos trabalhar tem um caminho para isso disse ele a Globo News em entrevista ao Globo em meados do mês o dirigente defendeu um diálogo com o centro para ganhar em 2026 mas assumiu que Bolsonaro dificulta essas conversas pelo PT quem reconheceu a importância dos partidos aliados foi o ministro da Secretaria da Comunicação Social Paulo Pimenta ele celebrou o que considera a derrota da extrema direita nas eleições municipais e pintou um cenário positivo por causa do desempenho de siglas que integram o governo um partido segundo ele que é governo não pode só pensar em uma estratégia de votos nominais do partido todas as vitórias de nomes que não são petistas são estratégicas e são fundamentais para o governo as eleições deste ano tiveram como principal viterioso um centro que pode pender mais ou menos para um dos lados do jogo político nacional a depender das dinâmicas de cada cidade maiores exemplos disso são o PSD e o MDB os dois campeões de prefeituras que além da capilaridade foram bem sucedidos nas principais capitais e saíram das urnas como ativos a serem cortejados agora vamos mostrar o que está acontecendo lá do outro lado do lado da extrema direita somente em uma outra matéria de balanço sobre o resultado das eleições que você já vai ver aí na sua tela essa matéria diz respeito as escaramuças internas lá da extrema direita e críticas veladas que se fazem aqui já para essas articulações que começam opondo Valdemar Costa Neto e Bolsonaro a manchete é essa que você está vendo aí na sua tela não está vendo não mas eu vou mostrar agora Valdemar Bolsonaro não atrapalha ele é só atormentado por radicais do PL o que diz a reportagem o presidente do PL Valdemar Costa Neto afirmou em entrevista Globo News nesta segunda-feira que Jair Bolsonaro não atrapalha as negociações do partido para as eleições de 2026 mas que o ex-presidente é atormentado pela ala mais radical do partido Valdemar afirmou que recebe muitos pedidos para que o PL não se alie a nomes de outros partidos aspas o Bolsonaro não atrapalha as negociações é que tem gente que é de direita mas de extrema direita e que atormenta o Bolsonaro ele é de extrema direita também mas tem um pessoal que pede para ele que o PL faça negociações disse o líder do partido em São Paulo por exemplo ele teve que acomodar o pessoal dele porque quando ele viu que muita gente dele já estava se manifestando pelo Pablo Marçal ele tinha que acalmar esse pessoal e fazer eles entenderem Bolsonaro indicou Melo Araújo do PL que é na chapa de Ricardo Nunes como vice e apoiou a reeleição do prefeito de São Paulo apesar da indicação o Pablo Marçal candidato pelo PRTB flertou com o ex-presidente durante a campanha no primeiro turno em junho ele chegou a dizer que Bolsonaro não apoiava Nunes e recebeu a medalha de imbroxável do chefe do executivo três meses depois o ex-coach disse que Bolsonaro cometeu o caminho mais errado da sua vida portanto ninguém se entende lá nessa extrema direita e aí tem um outro fator que é o fator Ronaldo Caiado Ronaldo Caiado que já se colocou na disputa pela direita como o nome da direita ele que agora quer ser chamado apenas de direitista e não de direitista extremado enfim está no jogo está jogando está jogando numa vertente solitária por enquanto ele e União Brasil e ainda assim não é consenso no União Brasil partido que é um dos partidos fiéis da balança cortejados a direita e a esquerda mas vamos ver o que diz aqui a reportagem do GGN a manchete é essa aí que você está vendo Caiado anuncia disputa pela presidência em 2026 e provoca Bolsonaro sei ganhar eleições disse ele depois nós vamos ver uma outra reportagem que a troca de elogios ela continua até amplificada mas vamos ver aqui o texto do GGN depois de ajudar a eleger dois prefeitos em Goiás o governador do estado Ronaldo Caiado do União Brasil se lançou nesta segunda-feira como pré-candidato à presidência da república em 2026 em entrevista ao Wall News Caiado afirmou que esta é a maior certeza que os eleitores podem ter aspas serei candidato a presidente da república não tem condicionante para minha candidatura eu serei candidato em 2026 se ele Jair Bolsonaro do PL será ou não eu serei a referência ao ex-presidente marca a disputa pelo poder na direita da qual Caiado saiu vitorioso no último pleito enquanto o governador de Goiás apoiou os prefeitos eleitos em Goiânia e em Aparecida de Goiânia os dois candidatos de Bolsonaro ficaram para trás ex-senador Caiado garantiu que o caminho natural para ele é a disputa pela presidência tendo em vista que já no seu segundo mandato e não tem planos de votar ao Congresso Nacional aspas de novo eu tenho história de vida não é um cidadão que vai dizer o que eu sou ninguém vai denegrir olha a palavra a minha imagem eu tenho credibilidade moral e intelectual para governar e fazer política tanto é que eu mostrei que eu sei ganhar as eleições diferente dele Bolsonaro emendou Caiado afirmou ainda que os filiados do Partido Liberal acreditam que só 22 elegem pessoas mas que depois do resultado das eleições em que os candidatos apoiados por ele venceram o pleito hoje seria o momento para o Bolsonaro refletir e depois no jornal Folha de São Paulo aparecem outras declarações que você vai ver agora aqui na sua tela porque a gente precisa conhecer o clima em que transcorre esse debate lá na direita na extrema direita e é o que nós vamos fazer agora aqui vou colocar para vocês o Caiado tem até um vídeo aqui na Folha de São Paulo que eu não vou reproduzir não vem ao caso mas olha aí Caiado diz que o país se cansou cadê? será que você está vendo? deixa eu ver aqui se você está vendo não está vendo não então vou colocar compartilhar a tela aqui com vocês Caiado diz que o país se cansou do jeito como Bolsonaro faz política o governador afirmou que a eleição aplicou uma lição ao ex-presidente e que ninguém aguenta falsos dilemas diz aqui o corpo da reportagem o governador de Goiás Ronaldo Caiado afirmou que na visão dele a eleição municipal de 2024 mostrou que o país está cansado do jeito como Jair Bolsonaro e seus aliados fazem política ninguém aguenta mais é uma conversa chata cansativa enjoada as pessoas acham que de repente são professores de Deus tem que ser assim falar desse jeito se não for assim você é comunista e essas coisas cansaram disse ele em entrevista à Folha nessa segunda-feira 28 um dia após o candidato dele o Sandro Mabel derrotar o nome do Bolsonaro lá em Goiânia Caiado aos 75 anos de idade votou a dizer que será candidato à presidência em 2026 mesmo concorrendo com outros nomes à direita houve decisões da justiça eleitoral em que a menção ao uso da máquina do Estado para atingir pergunta aqui a Folha de São Paulo para atingir e comprar votos o senhor usou a máquina para beneficiar seu candidato perguntou o jornal a ele e Caiado respondeu quero deixar claro que isso é uma grande inverdade uma mentira o jantar no Palácio das Esmeraldas em que houve promoção da candidatura do Sandro Mabel ocorreu exatamente no dia seguinte da eleição sempre foi uma característica minha dele Ronaldo Caiado em todas as eleições chamar aqui pessoas que participam e aí segue a entrevista que você pode ver no site da Folha de São Paulo então estou recomendando a você que leia a entrevista lá vamos falar agora sobre o que é que o Bolsonaro está pretendendo para aqueles que não tiveram êxito nessas eleições vamos ver aqui vou colocar na tela para vocês o jornal O Globo está antecipando aqui olha só nessa reportagem que vai aparecer agora aí na sua tela que personagens por exemplo como esta que é a moça da foto Cristina Grêmio jornalista foi minha colega nos anos 80 lá na Rede Globo e virou talvez a pessoa mais radical do país com um discurso enfim um discurso odioso estimulando mãe solo atarem suas crianças para pessoas que querem uma coisa horrorosa mas enfim o Bolsonaro tem planos para essa gente toda aí olha e a matéria diz o seguinte aí o Bolsonaro já tem apresentado nos bastidores um plano para os candidatos que apoiou e que acabaram derrotados nas eleições o ex-presidente incentivará que boa parte dos afiliados políticos aproveite o capital eleitoral adquirido para concorrer a vagas no Senado Federal por quê? porque lá está o fulcro das ações que Bolsonaro pretende empreender principalmente o seu desejo de vingança contra o Supremo Tribunal Federal onde ele já foi onde ele está sendo processado e vai ser julgado certamente será condenado porque não há como não pensar numa condenação de Bolsonaro mas ele quer porque quer criar uma situação que permita ao Senado da República que é a instituição que tem essa franquia constitucional ampliar o número de casos em que o impeachment de ministro do Supremo é possível então prossegue aqui a reportagem do Globo nomes como Cristina Grêmio do PMB que foi derrotada no segundo turno em Curitiba com 42,36% dos votos e do capitão Alberto Neto do PL que teve 45,41% são vistos como potenciais postulantes a vagas no Senado tendo o apoio dele e Bolsonaro o ex-presidente tem deixado claro que um dos focos prioritários para 2026 é eleger a maior bancada possível de bolsonaristas na casa no Senado da República o número mágico que a família Bolsonaro trabalha é o de 54 senadores vocês já pensaram 54 senadores bolsonaristas o estrago que isso faz por quê? a própria matéria explica porque isso representa dois terços do quórum de 81 parlamentares e é isso é este o número que seria necessário para aprovar um eventual pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal aliás com 54 parlamentares no Senado qualquer coisa é possível das melhores às piores prossegue aqui a reportagem da Bela Megali o ex-presidente deixa explícito o seu interesse de afastar o ministro Alexandre de Moraes que conduz na corte os casos ligados a ele e que podem levá-lo para atrás das grades em falas públicas recentes nas quais manifestou seu apoio à eleição de Davi Alcolumbre do União Brasil do Amapá como presidente do Senado o capitão deixou claro que além de buscar espaço na mesa e nas comissões com a composição vai trabalhar para puxar temas que pressionem o judiciário como os processos de impeachment diz matéria da Bela Megali do jornal O Globo nós vamos prosseguir aqui agora olha hoje o dia de hoje marca a volta do Congresso aquilo que seria a sua atividade normal depois de seis meses praticamente sem produzir nenhum resultado agora o Congresso Nacional começa de novo eu vou tirar isso daqui da tela para vocês e já vou compartilhar aqui uma outra matéria sobre vamos começar a falar sobre as pautas que esperam a volta dos parlamentares desse lento demorado e enorme processo eleitoral é a começar pela composição as eleições mexeram com a composição do Congresso Nacional por quê? porque dez parlamentares foram eleitos prefeitos e agora o Congresso diz aí o site do Brasil de fato vai ter uma dança das cadeiras porque entrarão os suplentes com a saída dos futuros prefeitos que tomam posse no dia 1º de janeiro mas daqui até o fim do ano ainda não isso não vai acontecer então isso é daqui a pouco eu vou ler aqui para vocês a matéria do Brasil em Foco para a gente saber o que é que muda com essa nova composição do Congresso porque dez parlamentares é um número bastante impactante na formação na morfologia do plenário da Câmara e no plenário do Senado vamos lá dez parlamentares em exercício do mandato foram eleitos em todo o país um senador e nove deputados federais com o fim do processo eleitoral após o segundo turno deste domingo dez parlamentares federais deixarão o Congresso para assumir o Executivo de Prefeituras pelo país são nove deputados federais e apenas um senador Rodrigo Cunha do Podemos de Alagoas que foi eleito vice-prefeito em Maceió ele será substituído por Eudócia Maria de Holanda do PL que é mãe do prefeito reeleito da capital alagoana João Henrique Caldas do PL e aqui tem os nomes dos parlamentares Alberto Mourão na Praia Grande Carmen Zanotto em Lages Santa Catarina Dr. Benjamin do União Brasil em Açailândia Garlen Diniz do PP em Madureira no Acre Hélio Leite do União no Pará Washington Quacoa do PP em Maricá Abílio Brunini do PL Paulinho Freire do União Brasil Ricardo Silva do PSD de Ribeirão Preto ao todo são 82 deputados federais que se candidataram nas eleições municipais sendo 73 a prefeito 2 a vice-prefeito e 7 a vereadores 6 deputados que disputavam prefeituras de capitais foram derrotados no segundo turno voltarão agora ao seu mandato parlamentar não vou dizer quais são os nomes aqui porque não precisa é só você no site e ao site do Brasil de fato e pegar lá os nomes o fato é que esses suplentes que chegam agora vão pegar uma série de assuntos importantes que tem que ser decididos pautas que vinham sendo votadas e que estão na ordem do dia a partir de hoje eles vão ter que se bater sobre essas pautas começando pela reforma dos impostos sobre a reforma administrativa e tudo mais que ficou pendente quando eles saíram para o seu recesso eleitoral esse recesso branco que acontece em toda eleição vamos colocar aqui na tela a matéria do Metrópolis ele elenca a reportagem elenca essas pautas as pautas começam com o super salários e também com o BC também tem muitas outras coisas tem nove cargos vagos nas agências e a gente está vendo a confusão que isso provoca no Brasil por exemplo o que chamou muita atenção por exemplo a composição da Enel que dos cinco diretores agora tem só quatro aguardando o governo com a votação mas nós vamos tratar disso já já então vamos para a matéria do Metrópolis aqui super salários e Banco Central o governo volta as pautas polêmicas vamos ver o que diz o corpo da reportagem o Congresso Nacional busca retomar nesta semana seu ritmo normal após de mais de dois meses quase paralisado de agosto a outubro tanto o Senado quanto a Câmara tiveram um curto período de esforço concentrado e muitos dias de trabalhos semipresenciais quando não são votadas pautas importantes temas polêmicos que impactam diretamente o governo Lula como o super salários e a autonomia do Banco Central ficaram suspensos e devem agora voltar à discussão passado o segundo turno das eleições municipais em 2024 a Câmara volta às atividades já com sessão marcada para esta terça-feira de forma presencial assuntos da pauta sugestões de mudança no texto do segundo projeto de regulação da reforma tributária do projeto de lei complementar que entre outros pontos institui o comitê gestor também consta na pauta do mesmo dia o requerimento de urgência do projeto que amplia o alcance do Vale Gás para abranger mais famílias no fim de semana o presidente da Câmara Arthur Lira definiu o deputado Hugo Leal como relator dessa proposta no Senado começam nesta semana as audiências públicas que antecedem a votação do texto principal da regulamentação da reforma tributária na CCJ Constituição de Comissão de Justiça os senadores pretendem votar o texto no plenário antes do fim de novembro apesar de querer aprovar os dois textos da regulamentação da reforma neste ano o governo Lula já admite a possibilidade de concluir apenas a votação da matéria principal o PL 68 barra 2024 sofrerá mudanças no Senado e vai precisar votar a Câmara o PL 108 de 2024 ainda nem saiu da Câmara para que os senadores possam analisá-lo outro projeto polêmico que hoje chega a Comissão de Constituição e Justiça esse aqui vai dar uma grande confusão porque é um projeto é um projeto casuístico e que vai opor de maneira cabal os aliados e os adversários de Jair Bolsonaro é um projeto de amnistia está lá na Comissão de Constituição e Justiça pode ser votado hoje a gente já vai falar sobre isso os aliados do Bolsonaro estão pessimistas com a possibilidade de ser aprovado mas hoje a gente deve ter uma aprovação dele no ambiente da CCJ o que a Malu Gaspar aqui no Globo está se referindo é ao pessimismo no plenário da casa no plenário da instituição porque o assunto que é polêmico demais divide até a própria direita eu vou ler aqui para vocês a reportagem da Malu Gaspar passadas as eleições municipais os aliados de Bolsonaro se voltaram para as pautas de oposição em Brasília e para a chance de aprovar o projeto que prevê amnistia aos presos por participar das invasões e da depredação da sede dos três poderes no 8 de janeiro de 23 o diagnóstico foi desanimador para o nosso alívio tomara que esse diagnóstico esse prognóstico seja desanimador mesmo porque é uma excrescência de repente usar aí as condenações que já foram determinadas na instância judicial para os que depredaram e já estabelecer um processo de anistia para aqueles que sequer foram condenados caso dos generais caso do Bolsonaro o Brasil precisa ao menos ver esses processos andarem e até agora eles não andaram uma parte pela complexidade mesmo dos processos e a outra por decisão do procurador-geral da república que não quis problematizar o tema durante as eleições mas vamos voltar aqui ao texto da reportagem da Malu Gaspar no jornal O Globo nas palavras de um bolsonarista fiel que vem tentando convencer parlamentares a apoiar o projeto a avaliação no PL partido de Bolsonaro se depender do congresso as chances de anistia ser aprovada serão mínimas e se não passar neste final de gestão de Arthur Lira na presidência da câmara aí a anistia não passa mais isso porque os candidatos à sucessão de Lira ainda não teriam assumido um compromisso firme para fazer o projeto andar em suas gestões algo que Lira pode vir a fazer autor antes de ser substituído submetido ao plenário o projeto ainda precisa ser aprovado pela CCJ na câmara presidido presidida pela deputada bolsonarista Caroline de Tone do PL de Santa Catarina que deve levar o texto para análise do colegiado nesta sexta terça-feira e aqui aqui nós vamos para uma matéria do Metrópolis que tem mais informações específicas a respeito do que vai acontecer hoje lá na Comissão de Constituição e Justiça e você se prepare porque a probabilidade de aprovação desse texto é muito grande está aí na tela para vocês a matéria do Metrópolis PL da Anistia entenda o texto e como virou pauta crucial da direita proposta deve ser votada na próxima semana na CCJ da Câmara o PL vê chance de reverter a ineligibilidade de Jair Bolsonaro o projeto para iniciar presos por participação nos atos antidemocráticos e financiadores do 8 de janeiro virou pauta crucial da direita brasileira ligada ao bolsonarismo o grupo vê a possibilidade de reverter a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro com a proposta mas além disso quero usar o tema para chegar mais fortalecido às eleições de 2026 atualmente a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados tem uma bancada de oposição maior do que a de governistas o que faz com que o colegiado tenha se tornado uma espécie de máquina de aprovação de bandeiras defendidas pela área política ligada a Bolsonaro recentemente o colegiado aprovou um pacote de propostas para retaliar o Supremo Tribunal Federal que é considerado inimigo pela ala mais radical do PL o que mostra que há sim votos para avançar com essa anistia essa comissão é presidida pela deputada Carol de Tone do PL de Santa Catarina que tem como meta principal terminar o ano com a aprovação do projeto de lei 2858 que é esse conhecido como o PL da Anistia a pauta tem tanta relevância para os bolsonaristas que entrou como condição para o apoio do partido a um candidato ao presidente da Câmara a bancada é a maior da casa tem 92 deputados quer dizer o assunto está sendo discutido sim embora as negociações e aqui eu já vou antecipar porque isso aqui não está na reportagem do Metrópolis o fiel da balança nesse caso não é o PL o fiel da balança é o PT e o pêndulo vai oscilar para o lado ao qual o PT aderir o mala da Câmara defende que o atual presidente da casa Arthur Lira resolva o tema ainda em sua gestão que acaba em fevereiro de 2025 na prática Lira tem até dezembro para levar ou não a proposta ao plenário antes do fim da sua presidência então é isso que diz a reportagem do jornal Valor Econômico e como eu disse aqui esse assunto é um assunto que passa sim pelas articulações para a eleição do futuro presidente que estão quentes embora o tempo o tempo até fevereiro ainda seja um longo tempo mas as articulações estão sendo feitas agora e esse assunto com toda certeza vai ganhar os holofotes no processo de composição dessa candidatura e você vai ver agora uma matéria do Poder 360 que diz qual é o clima nessas articulações todas está aí a matéria para vocês a reportagem Republicanos lançará a mota para a presidência da Câmara nesta terça-feira o presidente da Casa Arthur Lira e seu partido PP devem anunciar apoio no mesmo dia o Republicanos vai oficializar nesta terça hoje o deputado federal Hugo Mota como candidato à presidência da Câmara em 2025 segundo o Poder 360 apurou o presidente da Câmara Arthur Lira e o partido dele o PP devem endossar o nome de Mota também já nesta terça-feira o anúncio do Republicanos será na sede do partido daqui a pouco às 11h30 da manhã o presidente da Sigla o deputado Marcos Pereira estará presente o líder do partido na Câmara Mota ganhou força após a desistência de Pereira então pré-candidato para emplacar o nome com menos resistência este jornal digital também porque este jornal digital é o próprio Poder 360 também apurou que o PL o MDB e o PT serão trabalhados nesta semana para também declarar apoio a Hugo Mota só que ainda não está certo que os anúncios serão feitos mas é provável o que não se sabe é o timing porque as articulações todas levam para a formalização desses apoios talvez não esta semana com certeza não no dia de hoje mas nas próximas semanas ou mais próximo da eleição ainda no final do mandato do Lira o líder do PT ou da Aicunha já sinalizou que o partido deve mesmo apoiar Mota será a primeira vez que Lira endossará publicamente o nome de Mota o anúncio do apoio de Lira a Mota será feito pelo líder do PT na rede social Blue Sky ainda em setembro foi feito não será feito foi feito pelo líder do PT na rede social Blue Sky até a metade de agosto Elmar nascimento da União no Brasil era tido como favorito de Lira para assumir a presidência da Câmara em 2025 e manter a influência política do atual presidente da Câmara em uma contra-ofensiva a Mota o Mar fechou uma aliança com Antônio Brito do PSD da Bahia também candidato à presidência da Câmara é o que diz aqui a reportagem do Poder 360 gente agora a gente começou o programa de hoje falando aqui sobre as escaramuzas internas tanto na esquerda como o PT se digladiando em torno das causas da responsabilidade pelo insucesso eleitoral verificado nessas eleições e também a direita agora vamos fazer aqui um balanço aproveitar que os sites e a imprensa estão tabulando estatísticas aqui para ver quem ganhou e quem perdeu olha tem uma matéria também no Poder 360 muito interessante que fala sobre a eficiência nas campanhas quanto custou a eleição de um deputado em cada partido e porque isso aqui pode pode fazer com que os partidos tentem entender o que foi que deu certo por que que deu errado por que que partidos com menor estrutura e com menos dinheiro foram mais eficientes na composição da plataforma eleitoral dos seus candidatos e tiveram um resultado melhor então vamos botar na tela aqui a matéria também do Poder 360 olha o PSD elegeu metade dos candidatos dele a prefeito vamos ver quais são os partidos que tiveram mais sucesso eleitoral olha só o que que diz a reportagem o PSD Partido Social Democrático foi a sílaba com o maior percentual de prefeitos eleitos em 2024 a legenda de Gilberto Kassab lançou 1.751 candidatos a prefeituras elegeu 891 taxa de sucesso de 50,9% ou seja o PSD elegeu pouco mais de metade dos nomes que lançou o PP Partido Progressistas ficou em segundo lugar com 50,1% de eficiência o União Brasil fechou o pódio com 45,7% o MDB teve 44,9% de sucesso ficou em 4 lugar apesar de ter o segundo maior número de prefeitos eleitos no país foram 864 e aqui você tem olha o ranking dos partidos pelo grau de eficiência quer dizer a relação entre o número de eleitos dividida pelo número de candidatos lançados então repita aqui PSD foi 50,9% o PP 50,1% o União Brasil 45,7% o MDB 44,9% o Republicanos 39,7% PSB 38,7% o Avante foi 34,9% agora vamos dar uma olhadinha aqui nos partidos olha o PL foi 34,5% PC do B 31,1% Cidadania 29,7% o Podemos 25,5% PRD 24,5% o PDT 24% vamos ver aqui o número do PT 17,8% o PV 14,4% e aí tem aqui os partidos da NIC Partido da Mulher Brasileira 2,7% melhorou um pouco o percentual em relação à última eleição que era 1,5% mas os partidos aqui os demais aparecem com percentuais muito pequenos aqui enfim a eficiência dos partidos de centro na eleição dos seus candidatos acabou tornando essas eleições também mais baratas do que aqueles partidos que tiveram um menor sucesso eleitoral na sua estratégia e na sua planilha de gastos bom vamos falar agora sobre o que está acontecendo lá em Brasília em relação ao preenchimento de vagas nas agências reguladoras como se sabe esses cargos são muitíssimo cobiçados porque conferem um poder enorme a quem faz as indicações e agora estão abertas nove vagas e haverá outras oito vagas abertas até o fim do governo Lula então a disputa está quente lá em Brasília para ver quem indica e a gente sabe que essas agências acabaram se transformando em verdadeiros sindicatos das empresas dos setores que elas deveriam regular com mais assertividade só para vocês terem uma ideia se você precisar de qualquer coisa na ANEL sabe com quem você tem que falar Marcos Rogério porque dos quatro diretores atuais ele indicou dois imagina quanto é que vale isso na negociação política e até em outro tipo de negociação cuja finalidade eu nem vou mencionar aqui porque senão vou acabar sendo processado mas está aí a matéria do jornal o estado de São Paulo vagas em agências reguladoras provocam disputa interna do governo e do congresso e aqui vem as informações dos bastidores a vacância de nove diretorias em agências reguladoras e de mais oito que vão abrir até o fim do ano tem que provocar disputas internas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entre senadores da base de apoio ao governo no congresso a secretaria de relações institucionais afirmou que a forma das indicações será pactuada com o poder legislativo abre aspas o diálogo vai permanecer agora com a retomada do congresso a ideia na cúpula do executivo é negociar as indicações em uma só leva em vez de abrir conversas individuais para cada posto as discussões devem ser retomadas agora depois das eleições municipais com a volta plena dos trabalhos no senado que é o responsável por aprovar ou por rejeitar essas indicações o planalto tenta evitar um atrelamento dessas nomeações as eleições para os comandos tanto do senado quanto da câmara no início do ano que vem o grande número de vagas abertas entrou no radar diante do desgaste envolvendo os apagões em São Paulo como mostrou o Estadão Broadcast o governo Lula avalia trazer de volta o mecanismo que possibilitava ao executivo pactuar metas com as agências reguladoras e no limite até punir os seus integrantes o que seria muito bem-vindo na verdade as indicações das agências reguladoras são disputadas porque esses órgãos tem poder de regular os setores importantes da economia sem que com isso tenha que responder diretamente a cúpula do governo federal e um outro tema que vai dar o tom no congresso são as votações de outras pautas como por exemplo o imposto sobre grandes fortunas também tema de uma reportagem do valor econômico que eu vou mostrar para vocês para a gente saber porque isso tudo aqui vai estar na ordem do dia de hoje que é um dia de retomada é um dia de retomada da pauta parlamentar e de volta à normalidade a matéria diz isso aí vou ficar na manchete porque o tempo que está esgotado já a Câmara deve votar nesta terça-feira imposto sobre grandes fortunas e no contexto da reforma tributária o texto principal já foi aprovado e ressalta a matéria do valor mas falta análise agora das emendas que envolvem por exemplo a criação dos impostos sobre grandes fortunas e taxação sobre a divisão de dividendos no contexto das empresas dois assuntos que são muito importantes para o campo progressista que há muitos anos se bate para que isso aconteça no Brasil vamos ver agora então como é que vai ser como é que vai ficar nessa reta final de definição da reforma tributária do governo gente é isso aí terminamos o noticiário de hoje espero que vocês tenham gostado eu continuo com vocês até o dia 8 aqui porque o Demore está curtindo suas justas férias então a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã e antes de sair só quero lembrar vocês que na quinta-feira às 20 horas aqui nós teremos aqui no ICL o lançamento desse documentário conversas com Pepe Mujica não perca não perca vai lá no iclnotices.com.br faz lá a sua inscrição garante já o seu ingresso gratuito para você participar da estreia desse documentário tá bom e que também vai coincidir com o lançamento do livro no Brasil então tchau para vocês tenha uma ótima terça-feira bom dia para todo mundo a gente se encontra aqui amanhã às 7 horas da manhã tchau tchau obrigado para vocês bom dia faltam só dois dias só dois dias para a estreia mundial do nosso documentário conversas com Pepe Mujica o filme que foi baseado nesse livro aqui do escritor Fabiano Restivo conversas com Pepe Mujica livro que acaba de ser lançado se você não está inscrito para assistir essa exibição única dia 31 de outubro daqui a dois dias às 8 horas da noite clica agora no botão saiba mais e se inscreve gratuitamente ninguém pode perder esse encontro